Eu sei, eu sei, eu sei Toda a brutalidade virá A brutalidade A brutalidade virá Toda a brutalidade virá Toda a brutalidade virá A brutalidade virá Eu como fogo Eu toco fogo Eu toco fogo Eu toco fogo na Babilônia Eu toco fogo 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 na Babilônia Se por acaso o sistema Sistema, sistema Quiser tirar minha vida Talvez até possa conseguir Porém, minha alma nunca Porém, minha alma nunca Música 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 Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações.